Entra na reta final a quinta temporada da série de TV que emociona ao contar a trajetória do povo de Israel e a ascensão dos reis como você nunca viu. Prepare-se para o que vem por aí. Grandes desfechos na história de um grande líder, Davi. O maldito Davi, que morra e o seu nome nunca mais seja ouvido na face da terra. Sou um rei em fúria. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sou um rei em fúria. Davi quer a minha coroa. Saul quer a minha vida. Enquanto Davi está dentro do território do povo de Israel, somente nos desertos da Judéia, Saul continua perseguindo Davi sem desistir. O conflito de forças entre Saul e Davi chega ao ápice. Além de perseguição e intrigas, o desfecho dessa quinta temporada de Reis traz uma nova batalha com o mesmo inimigo, os incansáveis filisteus. Mas dessa vez, o fim promete ser dramático e com um tom de despedida. E essas cenas já estão gravadas, vão ar nos próximos dias aí. E olha, segura, porque a emoção é forte, viu? Ele não tem o seu exército. Parte do seu exército ele perdeu para Davi. Davi tem sido mais líder para nós do que o próprio rei Saul. E os filisteus estão vindo contra os israelitas com uma força máxima. Essa batalha com os filisteus, ela é determinante. E aí vem à mente dele aquilo que vem a todo rei que perdeu a batalha. Eu vou ser pego por eles. Eu quero que você vá atrás do Davi. Saul passa grande parte da quinta temporada caçando Davi desse desgraça. E Abner olha para ele e fala assim... Mas por quê? Por que tanta energia gasta com esse homem? Por que tanta energia gasta com alguém que não interfere em nada na sua unção? Você continua sendo rei. Você diz que teme pela fama de Davi. Será que você não vê que isso só está o ajudando a se sobressair? A quinta temporada da superprodução foi marcada por grandes confrontos. Tudo que o Saul está fazendo, o João testaria diferente. Então, a partir do momento que você toma as atitudes erradas, você vai ter as consequências disso. Eu acho que o que mais dói em Jônatas, ele percebe que a família está dilacerada. Que por os erros do pai, tudo isso acontece. Em sua loucura, Saul mata até sacerdotes, a quem acusa de traição. Saul tinha mandado matar todos os seus sacerdotes, né? Ele já não tinha mais ninguém que fizesse para ele a ponte com Deus. Ele estava sozinho. Então, ele procura uma feiticeira. Em sua fuga, Davi, que até então era perseguido pelos irmãos, se surpreende. Desiste, Davi. Davi! Tem uma virada muito grande da relação dos dois. Quando eu li, eu falei, nossa, isso está... Um espetáculo está maravilhoso. Vamos ver como vai ser gravar isso. Vai, meu irmão. Toda a família de Davi sofre com a obsessão de Saul. A loucura do Saul faz com que ele tente se vingar com aquilo que é mais precioso para o Davi, que é o pai, que é a mãe, que são os irmãos. E Davi, já sabendo disso, corre para nos salvar, né? Davi e sua família são considerados por mim como inimigos. E como tal, devem pagar pelos crimes do desertor forajito. Eu acho que é exatamente essa fé, essa força, essa confiança que transforma Davi no homem forte perante a Deus do que ele é. Ele confia, ele sabe que ele foi escolhido, ele sabe que o caminho dele está traçado, ele tem plena confiança nisso. Isso torna ele muito poderoso. Ele chega a buscar abrigo com o povo inimigo. Cirilo Luna, que interpreta a Davi na série Reis, veio conversar com a gente com trajes de combate, marcas de sangue, porque ele tem gravado cenas de confrontos. Ele consegue refúgio e abrigo na Felicia, fica um tempo lá com o rei Axe e depois de um determinado tempo, ele sai da Felicia e volta para as terras de Israel. Então eles são povos completamente diferentes e a forma como eles estão encontrando de lidar com essa diferença é através da guerra, onde um tenta impor a verdade ao outro. Mas Davi e seu exército de valentes também encontram outros esconderijos. São muitos anos fugindo de Saul, então a gente começa a questionar Davi, porque a gente não tem essa ligação com Deus que nem Davi tem. Porque ele já teve várias oportunidades de ter matado Saul e não fez. Até finalmente se estabelecerem em Hebron. Hebron, uma cidade da Terra Santa marcada pela história dos patriarcas bíblicos e de um grande rei. Miguel, isso aqui era a rua principal, a entrada de Hebron? Exatamente. Por aqui passaram os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Sara, Rebeca. Todos eles passaram por aqui e Abraão passou por aqui e também Davi passou por aqui. Para ser ungido rei de Hebron, ele teve que passar por aqui? Ele passou por aqui e bem na entrada da cidade que ficava aqui à nossa frente, ele foi ungido rei sobre Judá. Seja consagrado a rei de Israel. São vários anos desde que ele foi ungido rei de Israel, mas ele continua sendo perseguido, ele ainda não é coroado. O que é que faz Davi seguir nessa linha e não questionar Deus, não questionar o tempo de Deus? A fé dele. A fé, ele foi ungido pelo profeta. Ele entende que isso é um chamado de Deus para ele. E o que eu mais me impressiono com relação à história de Davi é essa fé absoluta que ele tem, nesse chamado, nessa crença mesmo em Deus. E isso é uma das coisas que eu mais admiro em Davi, essa ombriedade, esse caráter retilíneo, esse ser humano admirável que é Davi. Nessa quinta temporada, a emoção fica por conta de novos rostos, ou seriam novíssimos? E aí, Lourenço, parece contigo ele ou não? Olha, é muito parecido, principalmente na personalidade, na brincadeira, toda hora brincando, toda hora dançando, daqui a pouco ele já vai para a ponta do sofá que ele sabe que não pode ir. Fica para mim, quem que é o Mephibossete? Filho do choro, até. Ele cochichou nesse momento. Não cochichou não. Cochichei não. É um filho que ele e a sua esposa Maia tentaram muitas vezes, né? Ela teve uma gravidez que infelizmente não deu certo e ele vem muito amado. Todas as coisas que aconteceram com o Davi foram suficientes para poder reforçar cada vez mais a fé em Deus. Tenho muita emoção, tenho muitas batalhas, essa batalha de judô é muito bacana. Você não fica com raiva de saúde, você acaba sentindo pena dele. Juro pelo Senhor que... Que você não eliminará a minha descendência, nem apagará o meu nome da casa do meu pai. Eu juro. Por que o pessoal de casa não pode perder essa reta final da quinta temporada? Porque tem muita coisa para acontecer ainda, tem muitas batalhas e principalmente tem muita fé. Tem muita história de amor entre Davi e Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.